Grenar com mangas brancas, isso existiu? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Olá, amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Vocês conhecem essa camisa? Ou se não conhecem, já devem ter visto até na Fazenda, lá no reality show, apareceu um cara lá, o Matheus Carriere, usando uma camisa desse aqui. Uma réplica, né? Uma camisa retrô. E ele usou uma camisa exatamente desse modelo aqui, ó, com a manga longa, a gola redonda, né? A gola redonda, ela se faz presente por causa da manga comprida, né? Sem a manga comprida, uma camisa de frio, a gola fica fechada assim. Todas as camisas do Juventus de manga comprida têm a gola redonda, não importa a época. As da época da Adidas, claro, né? E essa camisa aqui é uma camisa de 1981, feita de poliamida com algodão, por isso esse tecido brilhante assim, né? A gente já falou em outros vídeos sobre a Adidas que tem esse material, que tinha esse material, pelo menos até metade dos anos 80 era esse material aí, poliamida com algodão. Agora vamos falar do desenho, que é um desenho exótico aí, diferente, porque a gente está acostumado a ver o Juventus inteiro de Grenac, que aliás é a combinação mais tradicional do clube. Então, o que aconteceu em 1981? A Adidas, ela começou a fazer umas inovações, umas ousadias aí, e foi testando esses desenhos em alguns clubes. O Santos, por exemplo, foi um, ele usou uma camisa preta com manga branca, uma coisa super diferente, super exótica, para um clube que sempre usou a camisa inteira branca e a reserva de estrada, né? No Juventus também foi então um desenho que é meio Arsenal, assim, lembra um pouco aquela camisa do Arsenal, que tem as mangas brancas, né? A diferença aqui é que, em vez de ser o corte reto, como acontece naquele time inglês que a gente acabou de mencionar, a camisa tem uma corte de manga, aquele chamado de raglan, né? Aquela manga que vem daqui do ombro e tem esse caimento assim. A camisa tem, fora isso, os mesmos elementos das camisas da época, que é o distintivo costurado aqui, e o símbolo da Adidas, sem a marca por extenso, por escrito, é só essa folhinha que a gente chama de trifoil, né? É uma camisa que foi usada há muito pouco tempo, aliás, a camisa de manga curta, ela tinha gola a ver. Temos foto aí, olha só as fotos dessa camisa sendo usada em jogo, tem aí muitos jogadores aí famosos, olha só. E aqui nas costas o número 15, flocado, tá? Uma das coisas que dificultou o uso dessa camisa, possivelmente foi na lavagem, em que havia uma certa migração aqui, né? A cor grenar passava para o branco, manchava, com o tempo isso ia prejudicando a camisa, tornando ela inviável para uso, né? Então tinha que se lavar com cuidado, né? Mas o fato é que essa camisa foi usada há muito pouco tempo, a gente tem registro de que foi usada só em 81. A Adidas tentou outras coisas diferentes. Uns anos depois, apareceu uma camisa com umas faixas brancas aqui, só na lateral. É uma camisa que nós descobrimos a existência há pouco tempo, ainda não temos no nosso acervo, mas já vimos fotos. Tem também a tentativa de fazer uma camisa listrada, que a gente, pelas informações que tem, nunca foi utilizada, mas a gente conhece a existência em alguma, até um amigo nosso tem, o Felipe, né? Um abraço para o Felipe aí. E é isso aí, essa camisa então, meio Arsenal, meio, sei lá, com mangas brancas, que fez sucesso aí recentemente no reality shows aí da vida, e que está aqui e também faz parte do manto juventino da nossa coleção. Essa foi a camisa então de hoje. Ah, pessoal, antes de acabar esse vídeo, eu não posso deixar de agradecer ao Moura Sport, que fez esses uniformes bem legais aqui, do manto juventino, que nós estamos utilizando nessa temporada no nosso canal. Se você não conhece o trabalho dele, procure nas redes sociais pelo Moura Sport, que é bem legal, vale a pena conferir. São umas camisas retrô, bem legais, bem alusivas aí a décadas antigas. Essa aqui é uma que lembra um pouco aquelas dos anos 80, bem legais aí. Confere o trabalho do Moura Sport, que vale a pena. Se você gostou, se você gosta do nosso canal, acompanha a gente, continue seguindo, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá bom? E se inscreva nas redes sociais para acompanhar a gente. Siga a gente no Manto Juventino, no Instagram, no Facebook também. E um abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.